Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. As inscrições terminam agora no próximo dia 12, segunda-feira. Então vai o recado para as equipes que estão interessadas, que agilizem as suas inscrições aqui na Secretaria de Turismo, no horário das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, ininterruptamente. A taxa de inscrição para a equipe é R$ 500,00, o mesmo valor do ano passado. E a gente está aguardando que as equipes venham se inscrever, porque como são limitadas, são até 10 equipes, as primeiras 10 que se inscreverem estarão participando do campeonato. Nós temos 6 equipes já inscritas e pagas, então a princípio são 4 vagas, eu tenho mais ou menos 6 equipes interessadas ainda, então seria bom que as equipes que estejam interessadas em participar do campeonato se asilizem para não ficarem fora do sertane. E aí E aí E aí E aí E aí